Afinal, Zezé de Camargo e Luciano se separaram? Entenda o porquê a dupla se dividiu. Roda a vinheta! Aô, Trim Bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando o dedo no like aí, e vamos atingir aí dois mil likes neste vídeo. É uma meta aí, como vocês dizem, é uma meta baixa aí pra esse vídeo de uma dupla tão importante pra história da música sertaneja. E muita gente vem se perguntando o que está acontecendo com a dupla Zezé de Camargo e Luciano, que eles estão divididos. E antes de eu explicar pra vocês, deixa o dedo no like, se inscreve no canal pra gente atingir aí um milhão de inscritos. Vocês sabem que este canal aqui a gente fala tudo sobre a música sertaneja, bastidores, notícias, polêmicas, análise de discos, curiosidades. Aqui não tem mimimi nenhum. Segue a gente lá no Instagram também, turma! Tem um Instagram muito massa, que tem muito conteúdo que a gente não posta aqui. E também tem muito conteúdo que a gente não posta lá e posta aqui no YouTube. Então é legal vocês estarem nessas duas plataformas. Bom, afinal, turma, o que está acontecendo aí com a dupla Zezé de Camargo e Luciano? Comenta aí abaixo a sua opinião sobre o momento atual da dupla e também dos cantores fazendo esses projetos paralelos. Bom, turma, vem surgindo nesses últimos anos, principalmente nos últimos meses, notícias como essa que saiu hoje no Notícias da TV, no site da UOL, se perguntando o que está acontecendo com a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Essa demanda alta de notícias da dupla reflete o momento atual e o porquê tem tanta notícia. Por que muita gente quer saber? Por que muita gente não está entendendo o que está acontecendo? Se a dupla separou mesmo? Não separou. Então a gente vai explicar aqui, junto com as notícias da TV do UOL, vamos mostrar algumas palavras polêmicas de algum lado da dupla e também do momento atual o que está acontecendo. Bom, na atração do Domingão do Hulk deste último domingo, no caso ontem, o Zezé de Camargo gravou o programa sem o Luciano, o seu irmão, parceiro musical nos últimos 30 anos. A aparição do sertanejo com trabalho solo no programa de auditório de maior audiência do país pode levantar a questão. Será que eles se separaram? O site oficial do Zezé reforçou que o álbum individual, abre aspas, não significa uma separação do mano, mas um projeto pessoal pelo qual vem se empenhando há bastante tempo. Fecha aspas. Ao Notícias da TV, que é a matéria que a gente está levantando para vocês, da UOL, porém, o compositor explicou que não tem previsão de lançar algo inédito com o irmão por enquanto. Ao longo deste ano, o Zezé de Camargo e o Luciano têm alguns shows juntos, principalmente para cumprir uma agenda que precisou ser adiada por causa da pandemia. mas, o Zezé fará uma turnê própria. Então, além de algumas datas que já estavam negociadas, de algumas datas que já estavam sendo vendidas da dupla Zezé de Camargo e o Luciano, o Zezé vai entrar com uma nova turnê carreira solo. E o Luciano dará sequência aos seus projetos na carreira gospel. Um momento muito marcante que alguns fãs ficaram divididos na situação foi na série Netflix em uma fala muito polêmica, podemos dizer, do Zezé de Camargo. Em dezembro, o pai da Vanessa Camargo lançou a série É o Amor na Netflix. A produção se propôs a acompanhar o período de isolamento de Zezé com a família na fazenda em Aragua Paz, em Goiás. além de explorar casos polêmicos do clã. Luciano não aparece em nenhum momento do documentário, seja em entrevistas ou em shows. O motivo ele proibiu o serviço de streaming, no caso a Netflix, de usar suas imagens na série, que é toda focada no irmão mais velho e em Vanessa Camargo. Até mesmo Zilu Godoy que travou um divórcio conturbado com o sertanejo, acabou aceitando participar aí da série do Zezé. A produção mostra que Zezé e Luciano não dividem Camarim, algo que o irmão mais velho alega ser natural entre duplas sertanejas. E isso eu concordo 100%. Nos bastidores o pai de Vanessa falou um pouco sobre a relação com o Luciano e deu algumas alfinetadas. Aqui vem a fala polêmica do Zezé abre aspas Não convivi com ninguém da minha família o tanto que eu convivi com o Luciano. Chega uma hora que precisa dar um respiro para o outro. Nós não somos um exemplo de união. Imagina! Eu ralei muito para chegar onde cheguei. É uma conquista minha que eu acho que veio antes dele. eu tenho uma história muito maior para contar do que ele. Essa fala polêmica do Zezé acabou levantando algumas dúvidas sobre a continuação e sobre o momento atual de Zezé de Camargo e Luciano. Em outro trecho Zezé também dá a entender que Luciano não aceitou bem o fato de a série documental ser focada apenas no ex de Zilu. O sertanejo ainda afirmou que os dois têm vidas diferentes mas que se dão bem profissionalmente. Os depoimentos ressaltam que a falta de sintonia fora dos palcos é totalmente diferente da ligação que eles têm nos shows. No último domingo o Zezé acabou aparecendo sozinho no Domingão do Hulk apresentando seu novo projeto a Rerassolo. O rústico EP de cinco faixas concebido e gravado durante a pandemia na fazenda em Aragua Paz em Goiás será o trabalho que o pai de Vanessa Camargo vai divulgar no palco do Domingão. No caso já divulgou, né? A canção principal que será mostrada no programa é Banalizaram. Abre aspas Apresentar meu projeto solo pela primeira vez na TV no Domingão do Hulk tem um gostinho especial. O primeiro programa do Luciano Hulk na Globo o Caldeirão foi com a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Então a gente tem essa sintonia e história com o apresentador e explica o Zezé. E aí, turma, o que vocês acham sobre este momento atual da dupla Zezé de Camargo e Luciano? Eu acredito que tem dois fatores aí, né? Eles com mais de 30 anos de carreira, eu acredito que é muito válido e interessante cada um querer fazer alguns projetos paralelos carreira solo do Zezé aí, como ele está fazendo com músicas mais, com papos mais atuais o Luciano seguindo a carreira que ele gosta que ele quer seguir que é alguns projetos gospel mas não tem como não negar que a dupla está passando por um momento conturbado principalmente de bastidores, né? São irmãos normal, irmãos brigarem podemos se dizer mas é fato que a dupla vai continuar mas é fato que a dupla também não está mais um na mesma sintonia que o outro comenta aí abaixo deixa o dedo no like se inscreve no canal e tchau obrigado amanhã a gente volta com vídeo novo tchau